Epa, 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 super tio Augusto, LTV, super tio Augusto está arrebentando a boca do balão, oi tudo bem filha, você está aqui, a tua amiga, tudo bem, dá um tchau aí Raquel, oi filha, o que você quer jantar hoje? Batata frita, oi o que você está fazendo aqui? Estou fazendo compras no tio Augusto, compras no tio Augusto, olha só, leite condensal triângulo para fazer brigadeiro para sobremesa, e aqui tem o óleo ABC, tudo indo na promoção em, operação preço baixo no campo, Aqui tem o triângulo 12,99, deixa eu ver aqui, olha só que legal, batata inglesa aqui, batata inglesa 1,99, operação preço baixo, aqui está acabando, o pessoal está comprando aqui, batata de qualidade, batata inglesa, batata frita, aqui tem cebola também, preço baixo aqui, 99 centavos, olha que legal, operação preço baixo no campo, a cebola, A senhora vai levar logo 5, 10 quilos, 15 quilos aqui, a cebola está bonita, e aqui, olha só o tamanho dessa batata, pois é, aqui o rapaz está resolvendo aqui, está pesando, muito obrigado, parabéns aí para vocês, filha, vamos, parabéns, eu quero mostrar aqui o óleo também, para vocês aqui, operação preço baixo, 7,29, o óleo ABC, isso aqui, ABC, olha que bonito, que bacana, pois é, super tio Augusto, minha filha, que é batata frita, batatinha quando nasce e se esparrama pelo chão, olha só, batata frita, quem você venceu, dá um tchau aqui vocês duas, super tio Augusto,